Música Olá pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Família Almeida na Roça já peço a vocês que já dê o like, se inscreva se não for inscrito, ative o sininho das notificações clica na opção todas para não perder nenhum vídeo aqui do canal a gente faça vídeo dia de segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira fiquem ligadinhos para não perder nenhum vídeo durante a semana hoje pessoal a gente vai amarrar as ovelhas ali e aproveitar e limpar a casinha dela e bora nessa o galo entrou esse daí é o brabão né o valentão esse aqui é o valentão pessoal, esse galo aí é valentão a gente gosta de desafiar as pessoas bora meu filho, sai daí o galo e a galinha já estão aqui dentro para me ajudar vai correr atrás de tu o galo está com medo dessa vez pessoal? agora não teve medo pessoal, já estou agora com as minhas duas luvas uma é diferente da outra né Matheus? ó tá vendo gente? e agora bora começar a limpar com essas madeiras daqui tem bastante coisa para a gente fazer hoje encosta aqui no canto aí e vai tirando tu enche aqui a galinhota e eu vou levando para despejar isso teve que colocar minha gente esses bambus aqui ó porque elas começaram a pular mesmo que a gente colocava a tela aqui elas pulavam aí não dava certo porque aqui tem cachorro e quando ela saiu os cachorro né corria atrás e aí a gente colocou isso aí para elas ficarem presas ó agora dificulta na hora da gente limpar isso aí né é porque tem que botar essas tabaturas aqui a gente fecha aí só o Matheus que pode entrar aí até a Paulina já cavé aqui não está aguentando muita coisa não e aí os novos que tem que e tem que sempre estar limpando por causa dos cascos dela e a Valência aqui está molhado só em cima está meio que apilado né isso aí é é um adubo bom viu minha gente é um adubo bom quem conhece aí sabe o que eu estou falando e para você que não sabe é um adubo muito bom um adubo de ovelha geralmente o que a gente está usando aqui na roça agora é um adubo de gado e um adubo de ovelha e essas bichas produzem né do Deus é é é bastante esterco nunca vi uma bicha é bastante esterco nem essa sempre tem que estar limpando mesmo sempre mesmo tem que estar limpando porque não pode deixar o lugar sujo e aí choveu ó porque aqui na região da gente pessoal está chovendo muito como é que está aí sua região está chovendo muito meu povo porque aqui está chovendo muito ventando muito e aí com certeza algum vazamento que a gente também vai ver ó deve ter algum vazamento aí no telhado está vendo aquela abertura ali tinha um pau que ficava ali ó nesse lugar que a gente colocou outro um pau mais grosso e aí que sustentava e aí ficou podre a gente substituiu mas tinha que cravar na parede né para não deixar essa abertura aí e essa abertura aí está entrando água quando chove escorre bastante água e aí está molhando isso aqui a gente vai ter que dar um jeito também e aqui eu já vou levar essa viu aqui pessoal de feijar ali porque a gente está guardando esse adubo para colocar na roça e aqui eu estou guardando aqui ó eu estou colocando aqui ó junto com a roça porque aí depois a gente pega vai colocar na roça eu vou pegar uma inchada ali para facilitar a sua vida aí facilita puxar né pega com a inchada Matheus pega a inchada para assim isso mesmo cabra retada ai meu Deus e vida que segue isso aqui é um material que foi de um guarda roupa esses compensados não prestam né minha gente e aí o guarda roupa despencou e aí a gente está aproveitando os pedaços para colocar Matheus vai entrar aí vai ficar chique a casa de filó filó é cristal vai ficar na casa bem chiquezinha agora sim Matheus ó joga bota aqui no canto aí meu corpo ó como é que vai ficar bem encostado assim Teco com o tempo aí né não vai demorar muito não vai apodrecer mas aí mistura com o esteco fica tudo a dúvida agora tem que arranjar outra para colocar aí né Teu já tem? acho que eu estou linda e aquele pedaço lá e aqui e daqui e pelo menos esse canto aqui é um lugar que não está com o semente já está bom e aí a gente vai tirar agora as folhas né Matheus? é vamos levar essa daqui carro de mão daqui três carros de mão gente está vendo aí? três e esse adubo é o adubo muito bom mesmo aqui ó estou despejando aqui porque aqui já tem uma quantidade que eu botei e aí eu estou guardando né para quando a gente fazer a plantação de inhame de Matheus a gente faz aqui ó tá eu vou pegar uma falha de bananeira feita agora depois eu vou lavar esse carrinho que aqui a gente usou a gente lava para guardar porque não pode guardar assim também né tem que ter cuidado com os materiais agora a gente tem que ter cuidado com rã né e com cobra né vai ter cobra também não achei nem o patrão vamos aqui Matheus já vai espalhar lá e eu vou tirar mais já não tem essa viradinha aqui também tá vendo meu povo já tá por cima pega mais água pessoal pronto isso daqui tá boa já tem a parte da tábua lá e aí a gente vai colocar Matheus terminar de colocar isso daqui e frente né Matheus espalhando entra aí Tico espalha mais aquele lado de lá que aí tem a tábua fala mais aí ó meu povo como é que ficou ficou foi bom pronto né aí elas podem dormir em paz ficou tudo sequinho é e aí a gente vai deixar aberto aqui agora pessoal eu vou lavar ali o carro de mão né que a gente chama de galinhota também aqui coloca lá Matheus a mangueira vou lavar aqui logo ó isso aqui tava tudo cortado né cortou isso aqui tudo com a máquina mas a chuva nesse dia tá chovendo tanto porque o mato ia ver tudo doido a gente costuma lavar isso né Matheus toda vez que a gente usa né aí a gente lava e bota no sol pra secar pra depois guardar tem um carrinho de mão desse aqui ó aqui na nossa cidade tá de duzentos duzentos e dez reais a vista né e depende também do material aqui Matheus é e a gente deixa também esses cotocos aqui ó de vassoura a gente chama de cotocos pra limpar essas coisas tudo tem que ser separado né pessoal bate mais uma água aqui pronto bom pessoal a gente já terminou aí de limpar o curral hoje né a casinha das oveiras de filó e de cristal já tá tudo limpo já tá tudo chique ó hoje elas vão dormir no hotel cinco estrelas já tá tudo ok e aí eu já vou né guardar ali pra secar e tchau pessoal até o próximo vídeo fica com Deus